Olá tudo bem? Você veio para a sua depilação? Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, tá bom? Fique bem confortável, bem confortável. É a tua primeira vez fazendo depilação na cera? Entendi, fica tranquilo, vai ser bem de boa, não vai doer nada, eu prometo. A tua depilação vai ser só área íntima, vai ser área íntima, né? Então tá, pode deitar aqui na maca, tá? Isso, fica bem confortável. Vou colocar uma toalhinha aqui, pode tirar a parte de baixo da sua roupa, tá? Não precisa ficar com vergonha, eu já sou acostumada, tá? Não precisa ter vergonha de mim. Isso, deixa eu dar uma olhadinha. Você ficou bastante tempo sem depilar na gilete, né? Como eu te falei. Ótimo. Eu tô vendo aqui, perfeito. Eu vou fazer uma esfoliação nas partes que eu vou depilar, pra depois vir com a cera, tá? Eu vou pegar uma esfoliação nas partes que eu vou depilar, né? Licença Em movimentos circulares Eu vou fazer a esfoliação Onde eu vou fazer a depilação hoje, tá? Eu vou fazer a depilação hoje Eu vou fazer a depilação hoje Eu vou fazer a depilação hoje Eu vou fazer o trem Eu vou fazer a depilação hoje Eu vou fazer a depilação hoje É muito importante fazer essa esfoliação e higienização antes de passar a cera, tá? Eu costumo fazer esse procedimento antes, porque facilita na hora de remover os pelos, você vai sentir menos dor, tá? Muito mais fácil depois, não acreditando, assim, a sua pele. Pronto. Agora, eu vou vir com a cera, tá? Eu já esquentei, ela tá bem quentinha. Então, eu vou vir com a cera, tá? Eu vou vir com a cera, tá? Eu vou vir com a cera, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar aqui nas áreas. Relaxe, tá bom? Respire fundo. Pronto, passei em algumas áreas. Agora eu vou puxar, tudo bem? Vamos lá, eu vou usar uns papéis pra me ajudar, tá? No três. Um, dois, três. Mais um papãozinho. Um, dois, três. Doeu, tá tranquilo? Tá bom. Qualquer coisa você me fala, tá? Eu vou passar mais um pouquinho de cera, tá bom? Vou passar aqui nesse cantinho. Vamos lá. Vamos lá. É bom que seus pelos só vão começar a nascer após 30 dias, no mínimo, sabia? Sim, é um pouco sofrido, mas vale a pena, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá tudo bem? Um, dois, três. 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 Deixa eu ver Tá ok Depeladinha você gosta, né? Se tem um pelo Tá, ó Maravilhosa Pele de neném Como você me pediu Agora eu vou passar um olhinho Dá uma hidratação Porque a gente agrediu, né? Essa região que é tão Delicada Então eu vou passar alguns Hidratantes, tá? Vou passar esse serum aqui Ele é pra virilha mesmo Tem alegrim Calêndula Aloe Vera E barba de mão Ele é clareador E hidratante Então eu vou passar um olhinho E aí 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 Agora eu vou passar um outro olhinho, tá? Esse aqui é o pós-depilatório mesmo. Ele tem uma hidratação potente e é bom pra vermelhidão e irritação, né? Como a gente irritou bastante a tua região íntima, vou passar ele, tá? Eu vou passar um outro olhinho, né? Eu vou passar um outro olhinho, né? Eu vou passar um outro olhinho. E aí 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 Eu espero que você tenha gostado da depilação, do resultado E aí 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 próxima bye bye